Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança. Nós chegamos até vocês trazendo a Palavra de Deus para este dia. Hoje nós vamos proclamar a 40ª bênção. Já estamos há 40 dias de oração e profetizando, declarando, apresentando os decretos diante de Deus. E esse decreto é muito importante. Os inimigos se prostrarão diante de ti. Gênesis 49, 8. Diz assim, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Aleluia. Esta bênção, ela é a bênção do pai Jacó. Jacó, ele abençoa seus filhos. E é interessante que cada palavra que Jacó proferiu sobre seus filhos, com a mão direita, abençoando a sua cabeça, esta bênção aconteceu. Ela se cumpriu, ela se cumpriu na vida de cada um deles. Ou seja, a Palavra de Deus, ela se cumpre na vida dos filhos. Então, essa bênção paternal, essa bênção patriarcal, apostólica, essa bênção profética, ela dá destino. Ela dá destino às pessoas, aos filhos. Então, por isso, é importante abençoar os filhos. Então, Jacó, antes de partir, antes de morrer, ele fez isso. Ele abençoou cada um e liberou uma palavra para cada um. E Judá recebeu essa palavra. É uma bênção de liderança. É uma bênção de príncipe. Então, eu quero hoje também, como patriarca, como apóstolo, eu quero abençoar você e dar destino à sua família e ao seu futuro. Dar destino a você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que hoje o Senhor libera esta bênção. Para os nossos queridos filhos, tanto os filhos biológicos, como também os filhos espirituais, e todos aqueles que estão debaixo da nossa cobertura. Também para os nossos alunos, nossos mantenedores. Que o Senhor abençoe dessa forma. Que eles vençam e pisem sobre a cabeça seus inimigos. E que seus irmãos os servam. Em nome de Jesus, uma bênção de príncipe, de princesa, para a glória do nome do Senhor. Que assim seja. Aleluia. Queridos, que Deus abençoe você. E fiquem com essas imagens lindas do sol nascendo aqui no monte, no lado oriental. Oriental. Aleluia. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL